Liga, Liga Aham. 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 Precisas de novas skins? Regista-te em CSGOFEST e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo code e obtém um bônus. Link na descrição do vídeo. Go, go, go. Nice shot. Go, go, go. Não sei nem o que é ganhar nesse jogo. Ah, relaxou, relaxou aqui, rapaziada. Confio no pai. Olha o estrago, olha o estrago. Porrada. Nada a abrir, meu amor. Nada a abrir. Oxi. Vem então, vem então. Não é homem não? Ai, mano, você tá num tiro no cara, zé. Dentro do go, 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 go. Ela quer dançar pra mim. Tá maluco. Calmou, calmou. Olha a bug do Tens. Coma. É isso aí, gente. Tá rolando um pagode ali. Me ajuda aqui, tá tudo no meio, gente. Bomba tá... funda. Mais um, mais um. Já me achou, papai. Eu tô aqui com você. O que? É só a gente tirar antes. Abre porta, abre porta, bora. O que? O que? O que? 7 de vida. É feito e lixo. De posição toda hora. Eu mudei de posição só agora. Por isso que você queria saber onde você está. Muita. 20. 20... 20... 22... 20... 21... 22... 23... 22... 23... 24... Meu deus velho, que PC ruim Tem aqui, tem aqui Mais um, mais um F*** Toma aqui, vovô Tu tá Ah, tem mais um, mais um Nove e oito, caraca Folha liga Não é que eu tô aqui de guerra Tá zoada, cê viu Oxi Eu imagino, nossa senhora, sai louco Boa Tchau, o volató vizinho é decry Toma É isso aí É isso aí Oxi Olha a Siri doidona Não tem como não, vai só ficar correndo Os caras não param Manda um coache na régua aqui Tô bonitão Vou arrumar uma gata pra você, cara Faz essa boa, tô precisando, tá? Que isso? Clutchzeiro? Meister? Pô mano, se eu não quer rushar na minha Não, tá com medo, tá com medo do pé de leite Massado aí, ó Não tem como não, viado O maluco passa pulando Oh, caralho, tem nego aqui Deve estar juntando ali Funda Puxou É baieta, é baieta Mais um Rua Quase certeza Mira a foda, mano Deixa o outro mirando aí Tinha um esgoto um tempo atrás Só tem um cara só, mano Não, 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 não Só passa, só sai, sai Tinha um balão nessa c**** É intensa É só rar Subiu a liga, mano Cadê o cara da liga? Tá dormindo, eu acho Com o meu B, com o meu B Que isso, moleque, com o meu motor, vi, filho Agora funcionou o HE, você viu Eu não vou te xingar não, cara Eu não xingo ninguém, não Cara, você jogou com o Wave, cara Você é doente, cara Não, você tá bem mentalmente? Você tá bem mentalmente? Tá, eu já não, né Cimento 1 Peguei Cimento Pézinho aqui, pézinho aqui 44, atrás do redondo Aqui perto, aqui perto Nossa, ele deu uma volta no mapa Caralho que tá com esse tijolo Eles do caralho, eles do caralho Tá bem tampar alguém, velho Não faz sentido Tá um cimento, um sapão, no outro Tanto bom O cara faz o one way, mano Não, porra É, parquinho Só esse cara meado na B Nossa, mas os cara não dá cara, velho Os cara é muito covarde Caminhão, caminhão em rua, caminhão em rua Meu Deus, velho Rua, 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 rua Eteramente na rua Você é melhor que ele, cara Confia Me pegou a Glock e me perdeu Combe, come, o cara tá recarregado Ai, já era Não, que isso, mano Briga de sinuca do caralho Briga de barra O cara tá comendo você aí Ai, meu Deus do céu, gente Que delícia, pera, pera, pera Ah, tem mais Mano, que essa bang assim, mano Faz a bang por cima Aí, ó É isso, gente Caraca, vocês são bons, mano Eu não sabia disso É que ninguém me ofereceu Pra não falar com o cara Nessa porta É que eu não gosto Ah, já batei dois, já deu Cara, pede o Fala bastante, irmã Tem um de 12 dentro da liga 34 Ele tá livre, tá? Deschard, deschard Dentro da liga É, o B tá livre Vão achando costas Mas aí, abriu de lado pra ele Aonde, aonde, aonde Liga, liga Caraca, chava de plantador Caraca E planta pra sua também, cara Eita Ainda mais jogo de GC Só perco Que isso, cara Por que? Não, já falou por que Vamos plantar aqui, mano Se morrer da rua É culpa do Do verde Culpa sua Ah, certeza é minha Totalmente Acho que é banco, hein Banco, banco, banco Aí, ó A culpa é minha Tá banco Não limpei banco Entra Caraca, o moleque Não rasgou Mano, moleque Ele foi no dia Ele foi no dia Que brisne truly Cuidado Um na liga Peguei só Peguei food Vou Muito óbvio Fala chiquinho Chiquinho Nome da hora Entendi nada Mas dá de boa Tava vendo o tutorial celular Ah Achei maneiro Nenhuma funciona mas sempre dou like O que é isso cara? O meu sonho é jogar pelo menos 50% disso O que é isso cara? Tô louco Tô me jogando de bom Não Tô louco 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 Tô louco